No percurso de Belém para os mais novos, convidámo-lo a vir até Belém com as crianças, com a família e a descobrir os inúmeros jardins relevados de espaços ao ar livre. Traga as crianças, as bicicletas, o skate e aproveite para visitar muitos dos equipamentos culturais desta área. Conheça as estrelas no planetário, visite os barcos no Museu de Marinha, vá até a Central Tejo, ao Museu de Eletricidade. São inúmeros os pretextos para passar uma manhã, uma tarde ou um dia inteiro em Belém com as crianças.